Não se esqueça de que você faz parte do colégio dos bispos, no seio da igreja, que está no mundo todo, unida pelo vínculo da caridade. Dessa maneira, externe sua solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre dispostos a ajudar as mãos necessitadas. Permita-me lembrar-lhe de que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em questão de todos. É precisamente aqui que o exercício de seu ministério encontrará significado e rigor para realizar as tarefas inerentes à sua nova condição. Não vivendo para si, mas para os outros, como verdadeiro esperto, você terá a honra maior. Amor, a essência do sacerdócio que o mundo não é capaz de manter, não buscando grandeza e glória, mas servindo a exemplo de Jesus, você será capaz de repropor aos homens e mulheres de seu rebanho a verdadeira imagem de Deus no homem. Amor, comunhão, comunhão, senhores. Jesus não veio como um dos senhores deste mundo, entretanto, Ele, verdadeiro Senhor, veio como o céu. Assim, seu ministério, não seja domínio sobre os outros, demonstração de força, mas serviço humilde e simples. Os senhores, os senhores, seja um certo fiel. Tudo que você está recebendo nesta parte, é graça, é dom, mistério que não lhe pertence, mas que lhe é dado ao ministério. Ser fiel é estado normal para aquele que é chamado ao ministério, ao serviço dos bens e bens. Senhor, e o ministério, seja um certo fiel. Senhor, e o dinamismo do espírito, que pela graça, a alteração, foi que ela mais no coração, prega a palavra de Deus. Que era tarde, que era desagrado. Orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que foi convidado, procura alunir, confiosamente, da plenitude de Cristo, a sequência da graça. Na igreja, que é confiável, que é confiável. Que é confiável a você, distribui com prudência e guarda viamente os mistérios de Cristo. Escondido pelo pai, para dirigir sua família, lembra-te sempre do bom pastor, que conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. E que não hesitou em dar a vida pelo verdadeiro. E lembra-se sempre, o Senhor elogiou o servo e fez purificar os seus bens. Seja um servo fiel, mas seja também um servo prudente. Como primeira das virtudes cardiais, a prudência torne-se o seu critério massa. Prudência sempre aliada à humildade, disciplinada e vigilante, e que não se deixa conduzir por algum domínio ou preconceito, mas sempre alicerçada na verdade. Como ensina aí no capítulo 16, não se deixe orientar pela pequena janela da astúcia pessoal, mas pela grande janela que Cristo nos abriu sobre toda a verdade. Olhando para o mundo e para as pessoas, você seja capaz de reconhecer o que é verdadeiramente importante na vida. Seja um servo fiel, servo prudente, seja também um servo bom. Lembre-se sempre das palavras de Jesus do Evangelho de Mateus. Servo bom e fiel, entra na alegria de Deus Senhor. Se só Deus é bom, o bem por excelência, sua vida, seu ministério, meus queridos, seja um reflexo dessa vontade. Na íntima comunidade. Na íntima comunidade. Deixe a vontade desabrochar sempre mais em você. E assim, na bondade, possamos velar o nosso trabalho dos fiéis, a cujo serviço o colocam os fiéis. Para a igreja e a igreja de Deus. Em nome do Pai, que tem a imagem entre os fiéis. Em nome do Filho, cuja adição de peste, sacerdote, pastor e exército. E em nome do Espírito Santo, que dá vida à igreja, Cristo que fortalece nossa batida. Sua ordenação espiritual acontece na religião do primeiro domingo de agosto. Tradicionalmente, se assim podemos dizer, conhecido, celebrado como mês vocacional. É o domingo em que lembramos e rezamos a vocação presbiterária. O ministério do Pai e demais ministros consagrados. Nós não escolhemos seguir a Deus no ministério federal. É ele que nos escolhe e atrata a partir dos fatos, das pessoas e da sua palavra. Portanto, nossa vocação é pura verdadeira. Trata-se de uma vida que se doa a cada dia para que o mundo creia. Assim, o Padre é um discípulo missionário exemplar, que faz o caminho em comunhão com o povo. O ministro de hoje, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de hoje, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de hoje, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de hoje, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de hoje, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de amanhã, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de amanhã, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de amanhã, de amanhã, será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida. O ministro de amanhã, 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 de amanhã. O ministro de amanhã, de amanhã, de amanhã, é feliz na medida em que souber da vida. eu, o Senhor, o acompanhe com ela e como ela seu ministério seja assim cada dia. Amém. Agora, Mons. Jardim Elias vai reparar, diante do misto, o ordenador principal, a sua exposição em assumir o ministério que Deus tomou. Amém. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado dentro do povo, quando há fé, escondor a missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que foi em posição de nossas mãos que será transmitida com a graça do Espírito Santo? Querendo. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Querendo. Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé tal como foi recebido pelos apóstolos e transmitido na igreja sempre e em toda parte? Quer? Quer identificar a igreja corpo de Cristo e permanecer na sua unidade como colégio dos bispos sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quer? Queres obedecer finalmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quer? Queres com Deus como adoradores presbíteros e teáculos cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigir no caminho da salvação? Quer? Queres por amor a Deus mostrar de afável e misericordioso para os pobres e peregrinos e todos os necessitados? Quer? como bom pastor quer expor as ovelhas herrantes e conduzir as alemães do Senhor? Quer? Queres orar incessantemente pelo ovo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdote? Quer? Quero a graça de Deus Deus que inspirou este bom propósito que conduza sempre mais a ver de Deus a graça a graça de Deus Obrigado.